Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo com a de Warzone. Galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor classe meta pra jogar rushando hoje dentro do Warzone, principalmente em Forcing Skip e Rebirth Eyes. Uma combinação de armas extremamente forte, na Assault Rifle aqui, mobilidade excelente, o recuo, praticamente zero recuo, Time 2 Kill muito baixo, isso significa que ela é extremamente forte. É a Carabina Cooper, mas é um loadout personalizado, focado até 50 metros, pra você ser bem agressivo e mandar bem demais. Pouquíssimas armas vão ter chance contra essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. E pra combinar com ela, uma Renet dupla, uma pistolinha extremamente forte, muito subestimada, ela é mais forte do que a Type 100 até 7 metros, pra vocês terem uma ideia. Então essa combinação de armas vale muito a pena pra vocês. Se liga que eu vou te mostrar a melhor classe delas. E galera, no vídeo de hoje tem uma gameplay que ela é especial. Te recomendo assistir até o final, cara, porque eu tive a oportunidade de jogar com o Alexandre Pato, jogador de futebol, quem acompanhou a carreira dele aí sabe, cara, é um fenômeno. Jogou no Inter, Corinthians, São Paulo, no Mila, cara. O cara, rodou o mundo, hoje tá jogando na Liga Americana, cara, sensacional, nota 10, humildade demais, cara. No começo eu tava nervoso pra caramba, na hora que falaram, cara, vou chamar o Pato aqui pra jogar. Meu irmão, fiquei sem entender o que tava acontecendo. Joguei demais no FIFA com ele, cara, no Mila, então era surreal estar na cal com ele. E galera, simplesmente nota 10, mano, muito massa, curtia demais o trampo do cara e agora mais do que nunca. E também joguei com o meu parceiro Malfara, cara, gente boa demais, o barbeiro mais brabo do COD, tá. Vou deixar até a live dele na descrição, cara, Malfara, nota 10 aí, sensacional. Assiste o vídeo, galera, que vale muito a pena. E deixa a sua inscrição, cara. Esse vídeo aqui, ele é especial, sim. Realmente foi um sentimento aí muito da hora jogar com essa rapaziada. Então, deixa a sua inscrição aí que você vai ajudar demais o crescimento do canal, beleza? Então segue o vídeo pra vocês. E galera, no nosso loadout aqui, pra falar dessa classe que é realmente top meta pro combate à curta distância, até a média ali, cara, Carabina Cooper, como eu falei pra vocês, mas a configuração não é a convencional, tá. Na boca, silenciador MX, cara, esse loadout que eu mostrei pra vocês aqui, simplesmente deleta demais, tá. Até 40 metros, cara, só a Nikita tem chance, tá. Eu falo só ela que tem chance, porque a Nikita é difícil controlar o recuo. E essa daqui é zero recuo, cara. Muito fácil de jogar e extremamente poderosa. Eu já falei em outros vídeos, se a NZ for nefada a qualquer momento, cara, Carabina Cooper vai dominar Forte Skip e Rebirth Eisend, tá. Vocês podem confiar nessa calma aqui, que ela simplesmente deleta demais. Tem gameplay pra vocês verem aí e tirar a conclusão também, tá bom. No cano, o primeiro, Cooper personalizado 22, cara, alta cadência, muito fácil de controlar. Toda vez que você vê um cano aqui dentro do Vanguard, com altamente preciso e controlável, oscilação reduzida de mira, cara, isso aqui é basicamente dizer, cara, usa porque é zero recuo. Resumindo, esses prós, é basicamente isso aqui, tá. Na lente, cara, eu utilizei NIDAR modelo 46. Você pode achar estranho, mas você vai entender durante a gameplay o porquê que eu utilizei essa lente, cara. Não precisa de uma lente mais longa. Se você quiser uma lente, ah, eu acho que tá esquisito, usa 2,5, tá. Mais do que isso, você não vai precisar. E o motivo tá exatamente aqui, ó. Na coronha, galera, tira. Não usa nada. Coronha removida, tá. Você vai ter muita mobilidade. E aí você pode estranhar, cara, mas coronha removida, vai mexer no controle, precisão. Galera, confia. É recuo zero ainda, cara. Essa arma simplesmente não tem recuo. Mesmo o contra dizendo que é controle e precisão de recuo, cara, a gente vai compensar isso em duas coisas aqui que eu vou mostrar pra você. No acoplamento, strafe angulado, isso continua. Porque o que é ruim dessas armas do Vanguard, isso é o recuo horizontal. Essa arma fica tremendo pra direita e pra esquerda, cara, isso é muito chato. Mas a gente consegue contornar isso com strafe angulada, tá certo? No cabo, já é uma combinação aqui perfeita. Cunhadura de fita, cara, a mobilidade dessa arma fica muito boa. Nem parece que é uma AR. As Assault Rifles geralmente não tem essa mobilidade nem de longe, cara. E essa cara vem na culpa e deleta demais. Anda muito rápido, seu boneco vai amassar muito. Carregador não muda nada, continua 45 projetos, tá? Manda bem demais. Na munição, aqui eu vou te dar duas opções. Eu estava utilizando alongada, porque eu ainda prefiro ter um pouco de alcance de dano, porque às vezes o inimigo pode estar 50, 60 metros. Ela ainda vai mandar bem com alongada, tá certo? Mas se você quiser assim, cara, eu quero ser muito ruchado, muito close do close mesmo, você utiliza projetos comprimidos. Mas eu acho que a melhor opção é alongada, porque ela consegue ser absurda na curta distância e te dá uma margem ainda de trocar tiro com até 50, 60 metros, ela ainda vai mandar bem, cara. Então utiliza alongada, tá? Porque o que deixa essa arma muito forte tá aqui, ó. Esse carregador com esse cano e essa boca. O restante aqui são combinações pra gente fazê-la ficar rápida. O que encurta, facilita você ser close, ter um combate de muita força à curta distância, tá certo? E mais um combo aqui pra facilitar o nosso controle de recuo firmeza. Cara, utiliza isso aqui, que isso aqui zero recuo dessa arma, sério. Fica bom demais, cara. Essa combinação com esse strafe angulado e esse cano, zero recuo muito, tá bom? E na segunda vantagem, eu estava utilizando o quê? A disposição, já que eu estava utilizando ela assim pra ser bem agressiva, eu queria que ela puxasse a mira o mais rápido possível, tá bom? Então, a disposição. Cara, testa essa configuração, confia. Confia na calma aqui, que ela foi testada, tô curtindo demais jogar com isso. E vocês vão ver na gameplay, cara, a gameplay tá muito da hora. Galera, eu insisto demais pra vocês assistirem até o final, porque realmente vai valer muito a pena. E a secundária é a Renet, cara, eu já falei dessa pistola aqui. Muita gente nem curte jogar com ela, ou às vezes nem sabe da existência dessa pistola. Cara, ela simplesmente é um absurdo. Ela é a melhor pistola dupla do jogo, assim, cara, mas é um abismo, é disparada de qualquer outra. Nenhuma clica pra essa pistola. Ela é muito quebrada, cara, muito quebrada mesmo. Mas a Type 2 dela é muito baixa, mais baixa do que a Type 100, cara. Quem joga com a Type 100 sabe do quanto aquela arma é forte. Tô te recomendando trocar a Type 100 pela Renet de vez? Não, não é isso. Mas se você quiser uma pistola que tenha, assim, uma potência absurda, até uns 7, 8 metros, cara, Renet. Ruxando a casa, naquela distância dentro das casas, cara, Renet é um canhão. Destrói demais. Vocês vão ver na gameplay, cara. Realmente, mais uma vez vocês verem a gameplay, porque realmente é massa, cara. Ela é muito, muito boa. Na segunda vantagem, dupla, porque ela é a Kimbo, tá? Cara, utiliza essa combinação, vale muito a pena. E aqui, nas vantagens, eu tô utilizando Serpentina, é o perk mais quebrado desse jogo. Cara, isso aqui tá tancando tudo. Hoje eu tava utilizando ela. Cara, o cara mandou uma bazuca do peito, meu irmão. Não derrubou o meu personagem. Nem a OD tancava daquele jeito. Eu não sei o que tá acontecendo com a Serpentina. Mesmo ela dizendo que isso é 20%, cara, utiliza isso aqui que tá muito quebrado. Hoje nenhuma outra tá compensando o máximo acelerando se você quiser ser muito rápido. Mas, cara, te recomendo, assim, tranquilamente. Utiliza essa Serpentina que, enquanto não nerfar, ela vai ser um abismo de quebrado. E como a gente tá utilizando, ó, essa Renet, a gente tem a vantagem de utilizar ou alerta vermelho ou temperado. Isso aqui vai ficar ao seu critério. Eu gosto de ter informação, tá? Eu não gosto de ser surpreendido no jogo. Então, alerta vermelho me ajuda muito eu ter informação de teus inimigos. Mas se você quiser ser, assim, cara, um tanque de guerra pra ruxar, bota temperado. Porque Serpentina com temperado é um combo, assim, absurdo de quebrado. Seu boneco fica quase imortal, mano. Não é zoeira. Realmente fica muito, muito forte. Mas o alerta vermelho é o meu estilo de jogo. Eu acho melhor, tá bom? E amplificado, pela lógica, pra gente trocar arma mais rápido. Tô utilizando estimulante. Tá tendo uma suspeita aí de um buff secreto. Que mais uma vez estão achando que a seringa voltou a ficar um pouquinho quebrada como era antes. Então, na dúvida, eu nunca larguei ela. Então tá valendo a pena. E a faquinha, cara, pra você economizar munição pra finalizar, tá? Isso acho que vale muito a pena. Principalmente quando você joga trio ou quarteto. Você não tem que ficar perdendo munição. Joga a faca, finalizou e acabou. Tá certo? Então, galera, esse é o nosso loadout aqui. Loadout meta demais, cara. Pra rux. Cara, assiste a gameplay. Vocês vão curtir demais. E mais uma vez, cara, brigadão pela moral aí. Que o Malfara e o Pato deram. Cara, surreal. Surreal. É simplesmente inacreditável. Quando a gente começou o canal, imaginar que a gente tá conseguindo jogar com a galera dessa. Mano, muito da hora. Galera firmeza demais. Mais humildade pura. Então, mais uma vez te peço o like e a inscrição, tá? Ajuda demais o canal. E comenta aí embaixo o que você achou, cara. Assiste a gameplay que tá muito da hora. Um abração pra vocês e fui. Tem cara embaixo de mim aqui. Eu tô vendo, tô vendo. Nossa senhora, o tanto de cara aqui, velho. Pare, álbum marcado. Tem cara aqui também, mano. Pegadinha no malandro, entendeu? Você pulou, ele veio atrás de você. Eu quase matei ele. Olha lá, derrubei dois, derrubei dois. Agora eu vou lá, hein. Álbum, cuidado. Ah, peguei o outro aqui também. Ah, vamo lá. Você reviveram tudo aqui, ó. Chocinho de vida, ele. Eu peguei dois. Tem mais um. Só um que tá vindo aí, ó. Esse um tem muita vida. Tá revivendo o amigo dele. Loco, esse cara aqui tá aparecendo do nada. Aqui, 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 ó. Vamo pegar esse cara aqui, vem, vem, vem. Aqui, ele tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá vindo aqui, ó. Na porta. Olha, olhando pra mim já, sem azul. Tem cara com você aí, ó, 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 ó. Nossa. Sem azul lá na... Nossa, mano, travou. Tá na situação difícil. Tô com perda de pacote. Derrubei um. Derrubei um também. Acabou, caiu. Nossa, mas tem muito cara aqui. Tá vindo, tá vindo. Estão tudo por aqui comigo, ó. Lá de fora agora, ó. Vou chamar o Sérgio aqui, vou chamar o Sérgio. Ele caiu. Vou voltar, vou voltar. Calma. Mas tem mais. Ele escutou? Ele escutou mais cara aqui? Tem mais, tem mais. Aí eu quero o paraqueras. Você quer o paraqueras na frente, ó. Eu quero matar o cara, eu quero matar o cara, eu quero matar o cara e queimar ele. Aqui em cima, aqui em cima. Olha ele matando, olha ele matando lá, ó. Ai, super baa. Peguei ele, peguei ele. Ai, tem outro cara aqui. Nossa, é pancada esse cara, tá dando soco. Pera, tá dando soco. Tem no telhado. Onde você soltou? Onde você soltou? Aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. No corredor. São os três aqui, rapaziada. Aí. Você deu uma granadinha lá, quebrou o azul de alguém. Calma, Rafa. Tá vindo aí do corredor, Rafa? Não, não. Ele tá aí na tua frente, aí na porta e tem um no telhado. Isso. Ah, entendi, entendi. Agora eu vi, agora eu entendi. Quando ele parar de alterar, eu vou. Tem cara aqui. Tá aqui. O outro tá vindo, poxa sua, poxa sua. Derrubei aí. Derrubei aí, derrubei aí. Nossa, salvou demais. Cuidado, hein, Rafa. Espera, espera. Ai, mano. O cara tá deitado aqui, mano. Em cima, é? Mirando um tirolesa, é, mano. Pegaram, pegaram. Mas outro cara pegou. Outro, 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 outro. Eu derrubei ele. Eu derrubei lá em cima. Toma. Nossa, tem muito cara aqui, rapaziada. Tem muito cara. Seus aliados tá de volta. A licitação de compra foi ajustada. Tem cara lá atrás, lá, tá, mano. Tem mais dois aí dentro, ó. No mínimo, no mínimo. Tem muito cara aqui, mano. Nossa, tem isso aí, tem uma galera aí. Eu matei uma direita aí, ó. Esse direito tá vindo. Merda. Tem um em cima de mim. Boa demais. Eles estão com a atenção toda em mim, ó. Cadê? Aqui de cima, ó. Bem pra baixo, bem pra baixo. Corre pra baixo que ele vem, ele vem e a gente mata ele. Quebrei o azul de um. Tá, 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 tá. Oi, gelado do céu. Estão ruxando aqueles caras que estavam matando a gente na torre. Olha só, eles estão todos aqui agora. eu preciso de arma não fica em paz ele tá parado em cima ou embaixo em meio derrubei dois nossa quase falta um cara só ele tá aqui ele tá pra direita vem ele tá aqui ele tá escondido ele tá escondido ele tá aqui ele tá escondido aí boa 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 boa